Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade aqui nos nossos rituais para os amados mestres da Grande Fraternidade Branca. Hoje é sábado, um dia de uma energia muito forte, a energia da chama violeta, do raio violeta. É o sétimo raio, tá? Ou seja, hoje a gente tá concluindo este ciclo de meditações. O que falar do raio violeta? Ele é um raio extremamente poderoso, ele é um raio transformador. Ele transmuta todas as energias negativas que existem presentes na sua vida, na sua qualidade como ser, personalidade, enfim. Ele transforma essas energias em energias positivas. É um raio muitíssimo poderoso. E com este raio também vem o nosso amado Saint Germain, que trabalha muito também com a energia da transformação. É um mestre muito sábio. Inclusive, eu cheguei na Grande Fraternidade Branca através dos ensinamentos de Saint Germain, porque ele trabalha muito com essa questão da transformação e eu acabei me apaixonando por todos os ensinamentos dele. Enfim, uma de suas encarnações foi São José, o pai de Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho um carinho muito especial por Saint Germain. Depois vocês dão uma pesquisada mais na história dele, porque tem muita coisa pra falar. Eu não sei nem o que é mais importante de se falar sobre Saint Germain, de tanta coisa bacana que tem sobre ele. Enfim, vou deixar o link daqui, do site por onde eu me guio pra fazer essas meditações, na descrição. Pra vocês darem uma olhada lá. Tem um pouquinho da história de Saint Germain. Tem todos os detalhes sobre todos os raios, quais são as qualidades de cada raio. Os mantras e decretos que você tem que pronunciar três vezes durante a meditação. E é isso. A meditação que eles guiam lá é um pouco diferente da que eu faço, porque eu faço de uma forma como eu me sinto melhor, trabalho um pouco dos chakras. Quando você iniciar essas práticas, você também vai descobrir qual é a melhor forma pra você. Ou seja, inicie logo e você saberá como fazer. Se é como eu faço, se é como o site indica. Enfim, o nosso instinto sempre nos guia. Temos aqui vela violeta. Vou acender essa vela para nós iniciarmos a meditação. Amado Mestre Saint Germain, eu peço a sua permissão para que eu possa trabalhar com o raio violeta. Que ele saia das sendas de luz do universo cósmico e venha até mim neste momento que este raio violeta me banhe completamente com seu poder transformador transformando tudo em minha vida transformando tudo em mim que ele entre pelo meu chakra coronário trabalhando sempre em meu chakra coronário harmonizando este meu chakra para que eu sempre tenha um contato muito poderoso com as energias cósmicas faça com que o raio violeta vá até o meu chakra frontal logo em seguida para o meu chakra laríngeo descendo para o meu chakra cardíaco indo para o meu chakra do plexo solar logo em seguida para o meu chakra sexual e depois para o meu chakra básico trabalhando e harmonizando em todos os meus chakras e voltando e voltando desde o chakra básico passando pelo chakra sexual depois para o chakra do plexo solar depois para o chakra cardíaco logo em seguida para o chakra laríngeo chacra frontal chacra frontal chacra coronário e voltando para o universo criando em mim um fluxo do raio violeta trabalhando com muita força dentro de meu ser e transmutando a minha vida amado mestre sã germã gratidão por permitir que eu trabalhe com este raio gratidão gratidão através da minha poderosa presença eu sou e do meu santo cristo pessoal eu invoco o amado mestre sã germã para que ele me ajude a transmutar toda a minha vida e incluir em minha personalidade em minha alma em minha característica em meus atos as qualidades da libertação da justiça da tolerância da misericórdia do perdão da purificação da diplomacia do equilíbrio da transformação e da profecia eu sou um ser de fogo violeta eu sou a pureza que Deus deseja eu sou um ser de fogo violeta eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou a chama violeta atuando agora em mim Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz Eu sou a chama violeta de magnífico poder cósmico Eu sou a luz de Deus brilhando a toda hora Eu sou a chama violeta radiante como um sol Eu sou o sagrado poder de Deus que a todos vai libertando Agradeço e aceito que tudo isso se faça de acordo com a vontade de Deus Eu sou a chama violeta atuando agora em mim Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz Eu sou a chama violeta de magnífico poder cósmico Eu sou a luz de Deus brilhando a toda hora Eu sou a chama violeta radiante como um sol Eu sou o sagrado poder de Deus que a todos vai libertando Agradeço e aceito que tudo isso se faça de acordo com a vontade de Deus Eu sou a chama violeta atuando agora em mim Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz Eu sou a chama violeta de magnífico poder cósmico Eu sou a luz de Deus brilhando a toda hora Eu sou a chama violeta radiante como um sol Eu sou o sagrado poder de Deus que a todos vai libertando Agradeço e aceito que tudo isso se faça de acordo com a vontade de Deus Amado Mestre Saint Germain Eu agradeço pela sua presença Eu agradeço pelo seu auxílio Eu agradeço por sempre trabalhar junto a mim Buscando a minha transformação Buscando a minha transmutação Eu agradeço por a cada dia Lapidar um pouco mais a minha personalidade Para que eu seja mais próximo de um ser de luz Eu agradeço por todo o trabalho que o Senhor faz comigo Gratidão, gratidão, gratidão A meditação foi concluída Você pode meditar o tempo que você achar necessário Neste raio, raio violeta É um raio muito poderoso É um raio que traz uma transformação muito grande Para as nossas vidas É legal você sempre meditar também Sobre este raio Através da influência deste raio Para transmutar coisas no universo, no planeta Que precisa da nossa ajuda Para se tornar sempre um lugar melhor para se viver A vela você sempre deixa queimando até o final Porque a energia do fogo vai ajudar Que as nossas preces cheguem nas sendas cósmicas E ajudem ainda mais A tornar os nossos pedidos realidade Se você não viu os outros vídeos Um de cada mestre Um de cada raio Um de cada dia da semana Assiste também Se você ainda não iniciou Esse processo de rituais Meditação para os mestres ascensionados Faz aí na sua casa É muito bacana Traz uma energia muito boa para as nossas vidas Enfim Gratidão 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 Gratidão